depois eu queria já tirei da fui virar a página e tirei da página tá aqui intromissão no mundo existem homens e pedras as pedras carne sem sangue os homens sólido venoso eles urinam e sobrevivem elas sorvem e prosperam e prosperam e prosperam são uterinamente pedras são pré-historicamente homens deles não restam dúvidas delas não saltam sonhos mas o que há de errado nisso? não sei os poetas se metem sempre onde não são chamados obrigado arrasou hein arrasou amei amei adorei espero que nosso sarão não se coincide pra eu poder participar do ser também pra mim poder passar lá que eu vejo você manda as divulgações meus programas eu falo meu Deus as programações do Dalma cai no horário da minha eu não consigo ir lá hoje nós conseguimos estar juntos aleluia conseguimos nos dois nos dois em outro horário mas deu pra fazer no horário da noite é complicado ou é de manhã ou tem que ser um dia que der essa coincidência assim de hoje foi espetacular conseguir trazer você e você também conseguiu que eu fosse isso é inédito porque as duas nós dois trabalham muito né nós dois trabalhamos muito além de ter nossos trabalhos pessoais que eu tenho meu trabalho a gente faz um monte de coisa na cultura né então muito obrigada Dalma muita luz obrigado muito sucesso na tua vida muito sucesso na tua trajetória obrigado 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 mesmo obrigado aí pelo convite eu posso só deixar aqui o instagramzinho porque agora eu estou começando a fazer trabalho no instagram também pode deixar normalmente é lá no facebook né comigo não tem isso os artistas os amigos quando vem na minha live pode divulgar pode dizer onde está entendeu que a gente aqui toda a vida a gente quer complementar um ao outro e eu sei que quando eu ou alguma pessoa vai na sua live você também dá essa liberdade de divulgar de dizer isso é muito importante a gente fazer essa ponte a gente ficar reprimindo o artista o artista tem que falar ele tem que falar ele tem que dizer divulgar o seu trabalho e a gente é divulgador eu sou um eterno divulgador divulgo às vezes as pessoas sabem disso eu sou mais divulgador dos outros do que de mim em termos de eu divulgo eu divulgo as pessoas o tempo todo eu só me divulgo quando eu faço trabalho isolado meu ou vou numa live é que as pessoas falam dificilmente eu falo de mim às vezes até presencialmente eu vou num palco num sarau de outra pessoa eu entro falo sou já me saí de produtora cultural dou meu recado eu danço eu falo poesia minha arte eu vou embora eu não fico falando 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 porque as pessoas já conhecem meu trabalho eu tenho 30 anos 30 anos de carreira artista de atividades intensas presenciais Niterói Rio de Janeiro inteiro me conheço que eu faço trabalho para a fundação de arte secretaria câmara então eu não preciso estar chegando num lugar eu tenho que divulgar os outros agora eu cheguei no momento que meu nome já está aí já está estabilizado então é a hora de eu levantar colocar aqueles que estão começando para cima se fazer conhecidos porque muita gente veio de primeira vez na pandemia então começou no meu sarau que agora está fazendo o nome está em academia está com mil escoletânea começaram comigo incentivando ajudando e aqueles que eu preciso ajudar acho que para derrubar tem muitos para levantar só um pouco ou nem fala então eu sou e eu sou uma pessoa que eu sou sincera e autêntica eu sou de falar se eu tiver que falar eu falo não tenho medo de falar que nós somos comunicadores nós temos a voz então se nós temos a voz somos comunicadores a gente está aqui para fazer alerta para ser polêmicos para falar para não ter medo e eu sou uma mulher de fala eu sou ativista social, cultural sou de rua quem é de Niterói sabe que eu vou para a rua reivindicar a abertura das coisas mesmo para arte e cultura então nós temos que alertar sobre a pandemia nós temos que alertar sobre o suicídio agora vem o mês agora que é de setembro amarelo do suicídio importante falar disso nós temos que fazer todos esses comunicados e alerta também então se a gente tem a voz e você já está tanto tempo de carreira porque não nós não vamos dar a mão ajudar as outras pessoas exatamente eu estou aqui então assina embaixo quero também parabenizar você pelo prêmio que você recebeu agora recentemente viu eu vi lá acompanhei curti lá viu comentei parabéns pelo prêmio merecedor merecedora mesmo é porque eu estou entrando aqui depois de tanto me empurrarem para cá para o Instagram eu fazendo uns trabalhos pessoais pessoais mesmo é arroba julberto.dalma é esse o meu endereço eu tenho dois projetos que estão entrando aí bem legal que é uma gota uma gota de poesia da alma e do mar que pingou a gota são os dois projetos que estão acontecendo aqui quem puder seguir e dar uma olhada é legal obrigada desculpa eu estou falando tanto tempo vamos fechar nosso vamos fechar com o nosso 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 cafezinho isso maravilha galera acessem as redes do Dalma acessem as redes do Dante são grandes artistas maravilhosos que merecem respeito e merecem que a gente divulgue que a gente participe porque são vou dizer tem muita gente na arte tem muita gente na cultura mas é que aqueles que fazem a arte de coração de verdade que estão suando a camisa que estão há anos aí igual a mim para chegar onde eu cheguei eu não cheguei comprando diploma todo diploma certificado medalha que eu ganhei foi por mérito eu não cheguei derrubando ninguém não cheguei passando a perna com ninguém por isso que eu estou onde eu estou e eu acho que o Dalma também segue essa linha por isso quem está comigo junto de mim eu sou uma pessoa que eu sei diferente aqueles que foram foram livramento porque não era para estar tinha que seguir o caminho sozinho e quem é sozinho a gente solta a mão para caminhar igual o filho rebelde quem é para estar do meu lado é porque está do meu lado de verdade vamos seguir junto então acho que com o Dalma também deve funcionar assim né Dalma então vamos que vamos siga no seu caminho com o seu trabalho lindo que você faz entendeu na ilha a ilha do governador eu vou agradecer muito você divulga muito a ilha como eu divulgo Niterói a gente tem que abraçar a nossa cidade a gente tem que respeitar o local que a gente é eu sou moradora de Niterói eu levo o nome de Niterói para o mundo eu faço muito live eu danço para fora do Brasil e é Niterói que eu levo igual o Dalma leva a ilha do governador então não só um todo do lugar que a gente mora mas é o país é o Brasil que a gente está levando o nome com a nossa arte então é uma responsabilidade muito grande para a gente fazer arte e cultura com seriedade igual o Dalma faz igual eu faço respeitando o trabalho do outro sem atropelar sem passar por cima sem querer desfazer do outro então é muito difícil isso hoje em dia Dalma sabe esse meio artístico essa área é muito complicada você sabe disso né respeita uma palavra respeita uma palavra que é muito difícil de ser usada sim sim e sem contar o ego né que atrapalha bastante é o ego atrapalha muito atrapalha muito na área artística entendeu com certeza em vez de dar as mãos para poder valorizar a obra um do outro né e assim agradecer não que é só eu é só eu obrigado ainda bem que comigo não acontece isso eu acho que com você também a gente não acontece isso porque nós não precisamos disso quem tem luz própria quem tem a espiritualidade a favor e no coração não precisa dessas coisas não é verdade então um abençoado um abençoado a noite para você que Deus e a espiritualidade esteja sempre na sua trajetória e no seu caminho iluminando a sua estrada e sucesso sempre para você nos seus trabalhos tá bom grande beijo igualmente obrigada respeito também por você gratidão um abraço para todos que esteve com a gente obrigado pelo carinho de todos entrou mais um da ilha de ano obrigado de ano prestigiando a gente depois dá uma olhada vai ficar aí na página dá uma olhada de novo vai ficar no GTV e detalhe todas as gravações daqui do da minha Instagram estão no Youtube canal foca na cultura porque eu também tenho formação audiovisual faço download faço trabalho todo de edição está no Youtube assista o canal foca na cultura porque está lindo maravilhoso cheio de arte e o cafezinho depois também eu faço a fragmentação de cada artista faço a montagem a edição e a programação não fica só no GTV a programação tanto do sarau quanto do cafezinho está passando no canal foca no Youtube foca na cultura e vocês vão estar mais breve eu também faço isso eu também faço isso do meu sarau das lives eu costumo fazer isso porque o Youtube hoje é um espelho é um canal é uma TV a parte então nós temos que dar essa visibilidade para todos ficar lá ficar registrado em todos os meios possíveis que a gente possa divulgar nosso